Pim, 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 pim Pim, 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 pim Haha, na simplicidade, cara Na simplicidade, parte 2 Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, 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 taco saco Bota o colchão no chão e te taco, taco saco Bota o colchão no chão e te taco, taco saco Bota o colchão no chão e te taco, taco saco Barraco balançando e as piranha sentando Barraco balançando e as piranha sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Barco balançando, de as piranhas sentando Barco balançando, de as piranhas sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Música Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão E te taco, taco, saco Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando E as piranhas sentando É na simplicidade Que eu vou te machucando É na simplicidade Que eu vou te machucando Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando E as piranhas sentando É na simplicidade Que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucar